Nossa, que gracinha, coisa linda, até esse lume aqui no meu colo. Antes de mais nada, uma coisa linda diante de Deus que a gente se alegra, é quando um servo de Deus tem uma coisa chamada atenção, humildade. Jesus Cristo disse assim, aprendi de mim que sou manso e humilde de coração. Por causa disso, quero que o Rodrigo dê o seu testemunho para a glória de Deus. Pai, Senhor e Igreja. Amém. Todos sabem aqui que há um tempo atrás eu enfrentei uns problemas com drogas, a revolta da nossa idade, aquela coisa, né? Todos aqui sabem que eu preciso terminar o terceiro ano desse médio. E eu me inscrevi num subletivo perto de casa para terminar. São quatro meses e eu ia parar de tocar aqui de dia de semana. E isso aqui está sendo, para mim, ainda está sendo um remédio, porque Deus está me tratando ainda, né? É muito difícil controlar a ansiedade. Foi difícil eu sair do vício, foi difícil tudo aquilo que eu passei. Todos aqui sabem. E Deus falou comigo, assim, falou depois de uma semana de eu ir para a escola, né? Eu estava indo uma semana, estava tranquilo, né? Não aconteceu nada demais. Só que Deus apertou meu coração e falou que eu sou dEle, que Ele quer que eu me trate com Ele ainda. E para eu continuar tocando aqui de dia de semana, né? Que é o que Ele quer. Aí eu falei para Ele, tá bom, eu não vou mais estudar esse ano, só o ano que vem. E vou continuar retomando o ministério da igreja para a glória de Deus, amém? E é isso aí, Alonso. Deixa eu explicar para vocês um pouco qual a permissão do Rodrigo. Prestem bem atenção. Algum de vocês pode estar pensando, poxa, mas o rapaz ia estudar? E Deus falou para ele não estudar? Mas estudar é uma coisa tão importante, não é não? Ele precisa se preparar para entrar na faculdade. Acho que Deus não passa muito de você, não. Meus irmãos, foram dois anos, pelo menos, de cocaína. Amém, Rodrigo? Amém, Alonso? É verdade? Ele falou já abertamente aqui. Talvez vocês não saibam, mas eu e a família dele sabemos muito bem o que nós passamos com essa luta. E o que trouxe ele à luz e à recuperação foi Jesus. Amém? Jesus tirou ele daquele turbilhão terrível e trouxe ele para o seu altar. E uma semana longe da casa do Senhor, agora, depois de apenas quatro meses, praticamente seis meses, não era o momento. Quem conhece esse assunto, sabe. E antes de qualquer coisa, Deus falou para ele que não era para ser. Foi ou não foi? Eu disse isso para você ou não? Diz. Então, isso é algo espiritual. Deus jamais ia querer que um menino bacana desse aqui deixasse de ir lá fazer os seus estudos. Já tem mais um filhinho para evoluir profissionalmente? Jamais. Deus não quer isso. Deus quer que ele vá, que ele faça, que ele seja um grande profissional. Mas a Bíblia diz que é atento para tudo. Amém, igreja? Amém. E graças a Deus, que ele, com humildade, ouviu a voz do Senhor. Viu? Então, quem dá isso? Estas coisas são espirituais. A Bíblia diz que aqueles que são de Deus são espirituais e entendem as coisas espiritualmente, não é na carne. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de Deus. O caminho do homem, muitas vezes parece ser bom aos seus olhos, mas no final vai dar em morte. E aí o Senhor continua dizendo assim, coloque os teus planos nas minhas mãos e eles serão estabelecidos. Por mim? Amém, igreja? Que isso seja na nossa vida, não é só para ele, não. Para cada um de nós. Que tenha certeza que ele tomou a decisão certa, ouviu a voz de Deus. e no momento certo ele voltará a retomar os seus estudos, será um grande profissional, mas acima de tudo um servo de Deus. E onde ele estiver ele dará sempre o melhor testemunho. E agora, nesse momento, Jesus quer ele no seu altar, continuar tratando com ele como falou, e ele está sendo humilde para isso. E ele perto da sua família, dos seus dois filhos lindos, que Deus deu para ele e para a sua esposa. e a igreja se alegra. Então, tudo isso é para a glória do Senhor. Só está valendo porque ele ouviu a voz de Deus. Amém? E faça sempre assim você também. Tenha o coração e os ouvidos abertos para Deus. E aí você sempre encontrará a decisão certa para os seus passos, para a sua vida. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Parabéns mesmo. Parabéns mesmo. Agora vamos apresentar este lindão aqui. Vem cá, pastora, me ajuda aí. Quero que o senhor fugir.